Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet, se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 29 de maio de 2022, domingão! Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, eu já falei demais, sem mais delongas, bora pros jogos! Bom, tropa! Domingo, amanhã, a gente tem uma grade legal, a gente tem os jogos da volta de confrontos que valem competição europeia e confrontos que valem a primeira divisão ali, que é a relegation. A gente também tem o Brasileirão, jogo pra caramba, e é isso aí que a gente vai fazer no nosso domingão. Passando sobre ontem rapidamente, ontem foi o dia muito bom, conseguimos cravar quase tudo, inclusive cravamos mais uma vez o bilhete do canal, então receba, receba! E só o Bahia que tropeçou, né? Sendo bem sincero pra vocês, eu como vascaíno, não foi resultado ruim, né? Pra mim foi bom, porque eu tô querendo subir, mas realmente pra quem foi no Bahia, foi um tropecinho ali que não pode tropeçar, né? A time que quer subir não pode tropeçar pra tão bem, se quem não tinha vencido nenhuma. Vamos lá, passando por hoje já, rapidinho. Hoje a gente já teve o nosso mar de gol e meio, concretizado na Austrália. Infelizmente, o brabo foi amansado pelo Western, e o Western já tava com um bom retrospecto em cima do Melbourne, foi campeão na casa dos caras. É, rapaz, tiraram onda, parabéns aí. Nossos gols bateram, e o Japão e Coreia tá tudo, tá ligado, né? Como eu falo pra vocês, por isso que tá ficando sempre no final do vídeo, porque tá muito inconstante. Tem o jogo do Japão, também vou deixar pro final do vídeo, porque tá sendo muito arriscado fazer esse tipo de entrada na Ásia. Eu vou apresentar aqui as estatísticas, mas realmente, porra, a Ásia tá foda. Mas vamos lá, vamos começar aqui. E, 9h30 da manhã, eu tenho, pelo Campeonato Holandês, confronto que vale vaga em competição europeia, AZ e Vitesse. O primeiro jogo, o Vitesse ganhou em casa, por 2x1. Agora vai ser na casa do AZ, que é um time melhor. Fez uma campanha melhor, mas a gente sabe que jogo de decisão, tudo fica aberto. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Quando elas se enfrentam, dos últimos 7 jogos, em 6, a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 7, em 6, foram ambas marcam. O AZ, dos últimos 6, em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 10, em 9, foram ambas marcam. O Vitesse, dos últimos 7, em 6, a gente teve pelo menos 3 gols. E dos últimos 7, em 6, foram ambas marcam. Tropa, vou falar a mesma coisa que eu disse no primeiro jogo. São duas equipes over, né? Duas equipes marcadas por terem muitos gols em seus jogos. São duas equipes que, quando se enfrentam, também é um confronto marcado por muitos gols. Não tem como eu explorar outra coisa aqui, senão gols, tá? Num bilhete, no safe, mais de um gol e meio, buscar ali dois gols. Mas a gente sabe que, pô, a grande chance da gente ver um ambas marcam aqui. O AZ, que é um dos reis dos ambas marcam. E o mais de dois gols e meio é muito grande. Principalmente por ser o jogo da volta, né? São as duas equipes que vão dar a vida. O AZ que tá jogando em casa, ele já está sendo eliminado. Então, ele vai partir pra cima do Vitesse. A chance da gente ver um jogo aberto é muito grande, tá bom? Então, vou em gols, placar pra mim desse jogo. Tem cara de ser uns 3x1 pro AZ. Eu gosto do AZ, mas vamos ficar fora do mercado de resultados ali, porque é decisão. 11h30 da manhã, indo para a Suíça. Eu tenho uma relegation ali. Aqui é o confronto pra ver quem vai jogar a primeira divisão e quem vai jogar a segunda. Eu tenho o Luzerne, que foi o penúltimo colocado da primeira divisão. Que vai enfrentar o Schaffhausen, que foi o segundo colocado da segunda. O que acontece aqui? O Luzerne joga em casa agora, vai poder decidir em casa. Primeiro jogo foi 2x2, né? São duas equipes over também. Se a gente olhar, ó. Quando elas se enfrentam, dos últimos 10 jogos em 9, a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 10 jogos em 9, foram ambas marcam. O Luzerne não perde para o Schaffhausen a 4 partidas. O Luzerne vem de 6 jogos de vencibilidade. 4 jogos seguidos sofrendo gols. Dos últimos 7, em todos os 7, a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 5, em 4, foram ambas marcam. Já o Schaffhausen vem sofrendo gols a 7 jogos. Dos últimos 5, em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 7, em 6, foram ambas marcam. Tropa, também não é um jogo que tenho que inventar aqui. É jogo para a gente explorar gols. Ainda mais que é confronto ali para ver quem fica na primeira divisão, quem sobe. Enfim, é confronto para ver quem vai disputar a primeira divisão. O Luzerne, óbvio que tem a vantagem. Tem o elenco melhor, né? Por estar na primeira divisão, ele tem o elenco de primeira divisão. Está jogando em casa, tem um bom retrospecto. Mas como é jogo de decisão também, vamos só em gols. Estava no nosso bilhete, no jogo da ida. Que é um bilhete que a gente cravou também. Então vamos lá. Para um bilhete, margem o gol e meio. Se eu não me engano, está 1.18. Dá para completar um bilhete. Não é uma entrada para você fazer simples. Realmente é uma entrada muito baixa. Quem quiser fazer uma entrada simples, teria que entrar aqui no ambas marcam. Ou margem dos gols e meio. Que também tem muitas chances de acontecer. Haja vista que as duas equipes também são muito marcadas por gols. E o confronto direto também. A partir do momento que a gente tiver um gol nesse jogo, a tendência dele ficar aberto é muito grande. Claro, com a vantagem do Luzerni, que está jogando em casa e tem um time melhor. Vou gravar aqui um 2x1 para o Luzerni. Uma hora da tarde, a gente também tem um confronto de relegation. Só que agora pela Holanda, a gente tem o jogo do Ado, que vai enfrentar o Excélsio. O primeiro jogo foi 1x1, lá na casa do Excélsio. E agora o Ado tem o poder de decidir em casa. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Quando elas se enfrentam, dos últimos 10 jogos em 8, a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 10 jogos em 9, foram ambas marcam. O Ado vem de 5 jogos de vencibilidade, mas vem a 6 jogos sofrendo gols. Dos últimos 6 em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. E dos últimos 5, em todos os 5, foram ambas marcam. Já o Excélsio vem de 9 jogos de vencibilidade. Dos últimos 8 em 6, a gente teve pelo menos 3 gols. E dos últimos 10 em 8, foram ambas marcam. Tropa, mais de um gol e meio, ou ambas marcam o 2,5. Eu não entraria pré-live para eu entrar no 2,5. Eu esperaria sair um gol nesse jogo. Saindo um gol no primeiro tempo, aí eu exploraria mais dois. Mas como esse jogo já começou empatado, então nenhuma equipe está sendo eliminada, nenhuma equipe tem esse desespero de sair jogando, eu exploraria dois gols. Porque a partir do momento que a gente tiver o primeiro, provavelmente a gente vai ter o segundo também. É isso que a gente tem buscado esses dias e tem dado certo. A vantagem está com o Ado, com certeza, mas o Excélsio é um time que também está invicto há muito tempo. E não entraria também não no mercado de resultados. 1,5, ambas marcam para mim, ambas marcam, tem muitas chances. Esse jogo tem cara de ser 1x1 de novo, ou até 2x1 para uma das equipes. Segue aqui mais um jogo de relegation, às 2 horas da tarde. Eu tenho, opa, deixa eu selecionar aqui. Eu tenho pela França o Saint-Etienne, que vai enfrentar o Alckxer. O Saint-Etienne foi o antepenúltimo da primeira divisão. E o Alckxer foi o terceiro da segunda divisão. Vamos lá, o primeiro jogo foi 1x1 na casa do Alckxer. O Saint-Etienne tem o poder de decidir em casa. Quando elas se enfrentam, normalmente é jogo de poucos gols. Dos últimos 10, em 9, a gente teve menos que 3 gols. O Saint-Etienne não vence as 7 partidas. Vem sofrendo gols há 11 jogos. Das últimas 10, em 9, foram ambas marcam. O Alckxer está há 10 jogos invicto. Dos últimos 8, em 6, foram ambas marcam. Tropa, também mais um jogo de mais de 1,5 ou ambas marcam. 2,5 eu só entraria depois que saísse um gol. Até porque também é mais um jogo que nenhuma das equipes está perdendo. O jogo está 1x1. Então não tem critério de gol fora de casa. Então as equipes não precisam se forçar a jogar. Claro que a partir do momento que a gente tiver um gol, a chance da gente ver outro é muito grande. Por isso eu exploraria apenas 2 gols. Chances de ambas marcam também. Porque são duas equipes que levam gols com frequência. Mercado de resultados eu estou fora. Porque por mais que o Santetiene esteja um tempo sem vencer e o Alckxer esteja invicto, Santetiene joga em casa, diante da sua torcida. Tem um time de primeira divisão. Então tomaria cuidado. Também mais um jogo que eu quero explorar gols. Vou falar para vocês. Esses jogos de decisão, principalmente de equipes equilibradas, eu tomaria muito cuidado com o mercado de resultado. Por isso que eu não estou explorando resultado nesse tipo de jogo. Eu prefiro estar explorando gols. 3 horas da tarde a gente tem a última rodada da segunda divisão espanhola. Separei aqui o jogo do Eibar contra o Alcorcon. O Eibar que é o segundo colocado. O Alcorcon é o Lanterna. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Pronto. Vamos lá. O Eibar tem 80 pontos. O Almeria tem 80 pontos. Os dois primeiros sobem direto. E do terceiro ao sexto vai fazer a relegation. Vai brigar por mais uma vaga. Só que assim. O Eibar tem 80. Mas o Valladolid tem 78. Então se o Eibar tropeçar esse jogo. E o Valladolid vencer o jogo dele. O Valladolid acaba passando. Mesma situação também com o Almeria. Então o Eibar tem que ganhar do Lanterna. Para ele poder subir direto. Principalmente dependendo do jogo do Almeria. O Eibar pode até ser campeão. Então assim tropa. Jogando contra o Lanterna. Tendo a obrigação de vencer. Eu acredito que o Eibar vai vencer. Gostaria de uma cotação maior. Mas a gente tem que se tratar. Que são dois abismos ali. Entre times. Beleza. Vitória do Eibar. Um outro cenário. Que pode até ser mais tranquilo do que a vitória. A gente está explorando dois gols. Porque para o Eibar. Só a vitória interessa. E do lado do Alcorcon. É um time que já está rebaixado. É um time que está jogando livre. Leve solto. Não tem porque ficar se retrancando. Se você pegar os últimos jogos do Alcorcon. A gente sempre tem visto. Bastante gols. Então é um time que vai para ataque. E larga a defesa. E far gol. Leva gol. Enfim. A chance da gente ver dois gols também aqui é muito grande. Eu chutaria aqui esse jogo uns. Pô. Uns 3x0 para o Eibar. Vou dar essa moral aqui. Vai subir tranquilo. Vamos lá. Mas é jogo. Tem cara de poder ter um desesperozinho ali no final. Outro jogo que eu separei também. Três horas. Do Valladolid contra o Huesca. O Valladolid só a vitória interessa. E torcer por um tropeço do Eibar ou do Almeria. Do outro lado eu tenho o Huesca. Que é um time que está no limbo ali. Não vai brigar por cima. Nem por nada lá embaixo. É um jogo que o Valladolid tem que vencer. Jogar em casa. De um time que não almeja mais nada. Também é um jogo que a gente pode explorar dois gols. Justamente porque o Valladolid precisa vencer de qualquer jeito. Então ele vai se expor. E pode acabar se atrapalhando. Mas é muito difícil. O Valladolid não vencer esse jogo. Até porque é um grande time também. E só para finalizar. Tem o jogo do Almeria contra o Leganês. O que acontece? O Almeria tem tudo para vencer. É o líder. Se ganhar é campeão. Vai enfrentar o Leganês. Que não está brigando por nada. Mas pô. Esse jogo aqui tem cara de. Sabe? Quando tem aquele cheirinho que vai dar errado. Então eu tomaria cuidado. O Leganês dos últimos cinco jogos. Perdeu apenas uma. Quem quiser ir no Almeria. Vai com empate. A gente tem essa possibilidade. Mas é um jogo interessante para gols. Como só para o Almeria. Só a vitória interessa. E o Leganês vai estar jogando dentro de casa. Vai tentar encerrar bem a temporada ali. Então eu acredito que pelo menos dois gols. A gente veja nesse jogo. Eu exploraria mais do que algo a favor do Almeria. Pode ganhar. Não estou falando que vai dar merda esse jogo aqui não. Porque o Almeria tem um time melhor. Não é à toa que está na primeira posição. Mas é um jogo perigoso. Porque o Leganês não é um time de bobeira. Dos adversários ali. O Leganês é o mais chatinho. Dentre as três equipes. De enfrentar. Quatro horas da tarde. Brasileirão. Eu tenho um jogo no Santos e Palmeiras. Parece que o Veiga vai jogar. Se o Veiga jogar. Aí eu já coloco um dupla chance para o Palmeiras. Sem pensar que duas vezes. O Veiga treinou. Se o Veiga jogar. Tiver condições. De jogar. Desde o começo do jogo. Eu iria com dupla chance para o Palmeiras. Mas como eu não sei se ele vai jogar. Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Palmeiras vem de cinco vitórias seguidas contra o Santos. Oito jogos de vencibilidade. Então não tem jeito. Vamos carimbar a freguesia do Santos aí. Freguesia recente. Não estou falando nada histórico. Estou falando que é recente. Palmeiras está um bom tempo sem perder para o Santos. Santos está a três jogos sem perder. Dos últimos cinco em quatro. A gente teve menos que três gols. Palmeiras vem de cinco vitórias seguidas. Treze jogos de vencibilidade. A maior sequência de vencibilidade da Era Bel. Dos últimos sete jogos em sete. Foi a primeira equipe a marcar. Vamos lá. Tropa. Para mim. Esse jogo aqui tem cara de dois cenários. Mais de um gol e meio. E menos de três gols e meio. Ficou estranho? Para mim esse jogo vai ter pelo menos dois gols. Mas ele não vai chegar a quatro. É um jogo que tem cara de um a um. De dois a zero. De dois a um. Mas eu ficarei aqui nessa faixa de gols. Se eu fosse apontar um favorito para entrar. Eu entraria no dupla chance Palmeiras. Como eu falei para vocês. Principalmente se o Veiga jogar. O Santos é um time realmente bem mais fraco. Já voltou aqui a realidade. Já está dando uma queda no Brasileirão. Santos que foi classificado ali na Bacia das Almas. Porque o Lacalheira conseguiu tomar um gol no finalzinho. Depois o Santos com dois jogadores a mais. Já não estava jogando nada com dois jogadores a mais. Começou a segurar o jogo dentro de casa. Cara, que foi uma postura horrível. Eu não consigo esquecer essa postura. Talvez semana que vem eu consiga esquecer. Peço perdão até para os meus amigos santistas aí. O importante é classificar. Concordo com vocês. Mas se eu estou lá no estádio. Estou vendo meu time com dois a mais. Eu quero ver ele para cima. Eu quero ver ele para frente. Vamos lá. Então eu vou cravar aqui. Esse jogo tem cara de ser 1x1. 2x1 Palmeiras. 2x0. Estou botando fé no Palmeiras, irmão. Estou botando fé no Palmeiras. Mas é clássico. Se quiser ir no mercado de gols. Eu considero até melhor. Tem um jogo do Curitiba e do Botafogo. Tropa, esse jogo é difícil. O Botafogo está em jogos invictos. Esquece. É o milionário Botafogo. Está com oito jogos de vencibilidade. Se eu fosse apontar algo para esse jogo. Eu exploraria dois gols. Porque o ataque do Curitiba é um ataque forte. Mas eu vou ficar de fora. Seis horas. Eu tenho o Corinthians contra o América Mineiro. O Corinthians que abriu mão da liderança do grupo. Foi com o time todo requenguela lá. Para enfrentar os reservas do Always Weave. Correndo risco. De repente o Corinthians acaba errando ali. Uma saída de bola. Toma um contra-ataque quase. Poderia ter sido eliminado. Não conseguiu ganhar dentro de casa. Mas assim. Se poupou os jogadores todos. Para poder jogar essa partida aqui do brasileiro. Pô. Você tem que ganhar irmão. Tem que ganhar. Porque abrir mão de ser líder. De repente enfrentar um time mais tranquilo. Em função da oitava rodada do brasileiro. Tem que ganhar. E para mim o Corinthians vai ganhar esse jogo aqui. E eu vou cravar um Corinthians empate anula. Gols. Menos de três gols e meio. O Corinthians é under. O América Mineiro também. Então eu não vejo quatro gols nesse jogo. No máximo três. Mas o Corinthians é bem forte aqui para ganhar o jogo. Ainda mais com o elenco descansado. O América jogou a Libertadores. Jogou fora de casa e tal. Placar para mim desse jogo. Tropa 2x0 para o Timão. Vamos lá. Também às seis horas. Eu tenho Cuiabá e Furacão. Estou fora desse jogo. Jogo difícil demais de gravar qualquer coisa. O Atlético. Pô, tirou onda ali na Libertadores. Pode estar com o time cansado. Voltou fora. Vamos lá. Seis horas da noite eu tenho o Fla-Flu. Esse Fla-Flu aqui é interessante porque eu recebi um comentário num vídeo no início do mês do inscrito falando para eu olhar com carinho essa situação aqui do Fla-Flu para ver se merece um carimbo ou não. Então vamos analisar. Tem o Fluminense. Cotação alta. O mercado sempre pesando para o Flamengo. Mesmo o Flamengo não jogando um bom futebol já há algum tempo. O mercado é sempre pesando. Eu não considero essa cotação justa pelo que o Flamengo está jogando. Pelo retrospecto também. O Fluminense meteu 10x1. Tudo bem que foi o 10x1 mais inútil da história do futebol. Mas, porra, é um placar expressivo. Um placar que dá muita moral para o time. Tá ligado? Vamos dar uma olhada aqui agora na situação do confronto direto. Vamos ver se merece um carimbo ou não. Vamos lá. Quando as duas equipes se enfrentam, dos últimos cinco jogos, em quatro, a gente teve menos que três gols. Então os últimos jogos do Fla-Flu não têm tido muitos gols. O Flusão vem de cinco jogos sem perder para o Flamengo. Nos últimos cinco jogos, em quatro, foi a primeira equipe a marcar. E o Flamengo vem levando gols a dez partidas consecutivas contra o Fluminense. Será que é o suficiente para o carimbo? Pô, teoricamente não. Mas eu vou... Vamos chamar o VAR? Vou aqui para outro site, que é o Flash Score. E aqui eu vou pegar as últimas nove partidas do Fla-Flu. Vamos lá. Eu tive um 1x1 esse último jogo. Um empate. Depois eu tive um 2x0. Uma vitória do Flusão. Depois eu tive um 1x0 para o Fluminense. Duas vitórias do Flusão. Depois eu tive 3x1 para o Fluminense. Três vitórias do Flusão. Depois eu tive um 1x0 para o Fluminense. Quatro vitórias do Flusão com um empate. Aí eu tive uma vitória do Flamengo. Aí eu tive mais um empate. Eu tive a quinta vitória do Fluminense. E por último, eu tive a sexta vitória do Fluminense. Então, ó... Pode carimbar. A freguesia do Urubu está rolando. O Fluminense está tirando onda contra o Flamengo. Então essa odd não se justifica de forma nenhuma. Se fosse pelo futebol. Nem pelo futebol é. Nem pelo retrospecto. Pode ganhar, tá? Mas não merece essa odd. Não tem valor. Vamos lá. O Fluminense vem de 7 jogos de vencibilidade. Dos últimos 5x1 e 4. Foi a primeira equipe a marcar. Gostou, né? Você gostou. Tive que recorrer ao VAC. O Flamengo vem de 3 vitórias seguidas. 5 jogos de vencibilidade. Tropa. Para esse jogo aqui, eu exploraria 2 gols. Ou menos 3 gols e meio. Mesma situação do Palmeiras. Vejo um jogo aberto. Um jogo ali para 2 gols, 3 gols. Mas não enxergo o 4. Mas se eu fosse escolher, nesse jogo aqui, entre o mais de gols e meio e o menos 3 gols e meio, eu escolheria 2 gols nesse jogo, tá? É muito difícil a gente não ver 2 gols no Fla-Flu. Fluminense, pô, vindo ali de um 10x1. Fluminense lá em cima. Brigando bem no Brasileirão. O Flamengo, que é um time que era cotado ao título. É simplesmente o 14º. Não é isso porque o Apodi perdeu aquele gol cara a cara. E outros jogos que o Flamengo não jogou bem, mas acabou conseguindo uma boa pontuação. Placar para mim desse jogo, Tropa. 1x1 esse jogo tem cara de ser empatezinho. Se eu fosse explorar o mercado de resultados, eu iria a favor do Fluminense, porque o valor está no Fluminense. Não estou falando que vai ganhar, tá? O Flamengo tem um elenco melhor que o Fluminense. Isso é indiscutível. Só que o Flamengo não tem jogado bola e o Fluminense está em uma boa fase. O Flamengo não tem um bom retrospecto contra o Fluminense. Um retrospecto recente. Nos últimos 9 jogos, venceu apenas 1. Então, essa cotação aqui, para mim, é muito, muito injusta. O valor está aqui. Se vai ganhar, não sei. O Flamengo tem o elenco. Se o Flamengo jogasse bola, estivesse com um padrão tático legal, um padrão tático definido, o Gabigol não é mais atacante, agora o Gabigol é meia. Se você reparar, ele só joga mais atrás. Ele teve mais participação em gols nesses últimos jogos, mas é mais dando assistência do que fazendo. Assim, é foda, né? Acredito que o Flamengo tem tudo para melhorar durante a competição, mas no momento, o valor está no Fluminense. Eu não vou entrar no Fluminense, mas o valor está aqui, tá? Placa é 1x1 para mim, empate e 2 gols no jogo. Para a gente fechar aqui, Tropa, às 7 horas da noite, eu tenho o Atlético Mineiro contra o Havaí, Atlético jogando em casa. Tem tudo para vencer, ainda mais depois que perdeu esse último jogo, em casa para o Turima, foi vaiado. Então, o Galo tem tudo para bicar aqui. O problema é, cotação muito baixa, eu não gosto dessa cotação. O que eu exploraria para esse jogo aqui, se me fosse interessante, estivesse vendo, o Galo estivesse amassando, seria uma vitória no primeiro tempo, para buscar um golzinho no primeiro tempo. Mas, pô, desses últimos jogos aqui do Galo, me deu uma desanimada. Se você ver aqui, nos últimos 5 jogos, ele venceu apenas 1, perdeu o último jogo da Libertadores em casa. Então, não está justificando essa cotação aqui de 1x22. Tropa, a gente tem um jogo aqui, antes da gente fechar, pela Série B. É o jogo do Grêmio contra o Vila Nova. O que eu espero para esse jogo? Pouquíssimos gols. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. O Grêmio é o sexto, está com 12 pontos, precisa muito ganhar, para ele poder chegar aqui, próximo do esporte, que está com 15. O Vila Nova, está na zona do rebaixamento. O Vila Nova, em 8 jogos, fez apenas 7 gols. O Grêmio também em 8 jogos, fez apenas 7 gols, e sofreu apenas 4. São dois ataques que estão mal, e são dois... A Série B, na verdade, ela está muito under. Então, é um jogo interessante, se você quiser buscar menos de 3 gols e meio, ou menos de 2 gols e meio, tem tudo para a gente ver aqui. Tem cara de ser jogo truncado. Pode ser que, no máximo, 3 gols, mas 4, acredito que não saia. Tá bom? Então, é isso, tropa. fechamos nossos jogos, falta o jogo do Japão. Hoje eu estou enrolando, hoje está fogo. Vamos lá. Falta o jogo aqui da segunda divisão do Japão. O jogo de um time muito querido, que estava em uma fase ruim, mas parece que retomou aqui o caminho bom. Deixa eu procurar ele aqui. É o jogo do Yokohama. Yokohama é um time que acabou de cair, um time que estava bem demais, estava com uma sequência invicta grande. Aí, esses últimos 5 jogos, já mandou mal, perdeu 3, mas venceu o último jogo. Ó, últimos 5 jogos, perdeu 3, mas venceu esse último jogo, venceu até bem, ganhou de 3 a 1, vai jogar em casa, contra o 18º colocado. É jogo que ele no máximo vai empatar, tá? Para mim, ele não perde no máximo, empata, então está para ir com Yokohama, empate anula, um time que está bem acima ali dos seus adversários com relação a elenco, time que manteve a base ali que caiu para a segunda divisão. Mas eu vou falar para vocês, esses últimos jogos aí, né, da Ásia, estão sendo complicados, então, pega leve, quem quiser ir, vai com pouco, tá ligado? Vai devagar, porque a Ásia está surpreendendo. Bom, tropa, então é isso, agora sim, fechamos nossos jogos, espero que hoje já seja um bom sábado excelente para a gente, que a gente continue em manter essa média e que amanhã, domingo, seja melhor ainda. Conto com a presença de vocês amanhã e estamos juntos, muita fé, bora para cima. Bom, tropa, para amanhã é uma triplinha para a gente, primeiro jogo, eu cravei mais de um e-mail entre a Z e Vitesse, duas equipes bem over, brigando por uma vaga em competição europeia, jogo da volta, acredito que tem tudo para a gente ver um jogo aberto. Segundo jogo, coloquei Timão em Pachanula, joga em casa contra o América Mineiro, está na liderança do Brasileirão, poupou seus jogadores para essa partida e por ter um time melhor, acredito que no máximo vai empatar aqui, não deve perder dentro de casa. E para fechar, coloquei mais de um e-mail entre o Lucerne e Schaffhausen, é um jogo também que vale vaga na primeira divisão da Suíça, duas equipes bem over, primeiro jogo já bem movimentado e acredito que o segundo tem tudo para ser mais aberto ainda. Essa nossa tripla deu um total de 1.78 de hoje, para a próxima.